Olá, sou o professor Fábio, coordenador aqui do curso de Física do IFPR Campus Paranaguá. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o nosso curso e o que faz um licenciado em Física. Um dos objetivos do nosso curso, não é o único, mas é um dos principais, é a formação de futuros profissionais de educação, que atuarão tanto no ensino médio, em escolas públicas e privadas, e na medida como for se aprofundando em seus estudos, também no ensino superior, atuando em institutos, faculdades e universidades. Outra grande área em que o físico pode atuar é também na área da física médica, atuando na resolução de problemas em ciências biológicas e da saúde. Nesse caso, os físicos atuam em grandes centros de pesquisa, centros de diagnóstico por imagem, hospitais e indústrias. Outra área em que o físico também atua é no desenvolvimento da ciência e da tecnologia. No caso da tecnologia, a gente pode citar a maior e mais tecnológica máquina já criada pelo ser humano, o CERN, um acelerador de partículas localizado na fronteira entre a Suíça e a França, que foi criado e agilido por físicos. Ainda na tecnologia, a gente pode citar a invenção do transistor na computação, um elemento fundamental no microprocessador, o mesmo microprocessador que se encontra no seu tablet, no seu smartphone e no seu computador. Ainda na tecnologia, a gente pode citar a contribuição dos físicos na internet. Você sabia, por exemplo, que a sigla WWW foi criada por físicos no CERN? No caso da ciência, os físicos, resumidamente, atuam em três grandes ramos. Um dos ramos é o ramo do micro, do microcosmos. Na estrutura dos átomos, na estrutura da matéria, áreas relacionadas à física quântica e à física nuclear. Outro ramo que a física atua é no macro, no macrocosmos, no estudo do sistema solar, das galáxias, das estrelas, do universo como um todo. Áreas ligadas à astronomia e à cosmologia. Outro grande ramo que a física atua é na complexidade, no estudo da alta complexidade e em sistemas altamente imprevisíveis, como, por exemplo, a economia e o cérebro humano. Vale a pena ressaltar que o nosso curso obteve o conceito 4 no MEC, o que nos coloca como um dos melhores cursos do país. Nós temos laboratórios com altas tecnologias, temos biblioteca equipada, laboratórios de informática. Também temos projetos para que os alunos se mantenham no curso, como o PIBID, que é o projeto de iniciação à docência. Também temos projetos de iniciação científica para que os alunos se aprofundem em seus estudos durante o curso. Nosso curso apresenta o corpo docente com uma alta formação. Todos os professores são mestres ou doutores em suas áreas. Você que está terminando o ensino médio e pretende fazer uma graduação de qualidade gratuita, venha para o UFPR. Qualquer dúvida, vocês podem acessar a página do campus, mandar um e-mail para os professores ou até mesmo vir aqui conhecer o campus e a nossa estrutura. Vem para o UFPR. Legenda Adriana Zanotto